O mundo do futebol não gira, o mundo do futebol capota. Não tem um ano e meio que a gente estava olhando para o Vitinho lamentando que o nosso principal jogador, um dos principais jogadores do time em 2021 ia deixar o clube, onde o clube via uma necessidade muito grande no Vitinho, primeiro por não ter substituto, segundo por estar vivendo um momento muito legal na parte de cima da tabela, jogando um futebol muito agradável na época com Antônio Oliveira, onde você tinha um trio de Vitinho, Teirães, Nicão, ainda mais o Matheus Babi ali na frente, tudo dando certo, só que o Atlético se viu obrigado a vender porque a proposta do Dinamo chegou, era uma proposta que fazia muito sentido na época e o time teve que se reconfigurar ao longo da temporada para suprir a saída do Vitinho e a necessidade de se manter competitivo. Naquele momento existiu até uma insistência no Pedro Rocha em algumas rodadas, mas depois começou a jogar com três zagueiros, liberou os alas e agora depois de um tempo, depois do Atlético bater o recorde de premiação numa temporada do futebol brasileiro dele, pelo recorde dele, mais de 118 milhões, o Atlético cogita comprar o Vitinho do Dinamo de Kev. Isso é muito curioso e é muito gratificante ver como cada vez mais o clube está estabilizado financeiramente para fazer investimentos sólidos. Porque o que eu chamo de investimento sólido? Não é aquele cara consagrado, a gente conversou bastante isso de manhã. O investimento sólido é um jogador que te entrega projeção de crescimento, projeção de futuro, projeção de retorno esportivo, que é muito importante, talvez o mais importante, porque sem esse retorno esportivo não existe o retorno financeiro, mas é um cara que também te entrega essa possibilidade de você lucrar com ele. E o Vitinho, apesar de já ter ido para a Europa, não ter ido nem mal no Dinamo, acho que enquanto teve a possibilidade de jogar foi um jogador importante, mas voltou e agora, assim, tem uma reta final de temporada muito boa e o Atlético cogita essa possibilidade de compra, eu fico muito feliz e, assim, eu vou responder se o Atlético deveria ou não comprar o Vitinho, porque eu acho que tem muita gente que olha para um lado diferente que não vale tanto a pena, mas eu estou confiante, bicho, eu estou confiante na permanência do Vitinho. Eu vou mandar um abraço para a Evolução Pizzes e o United Gym em KTO, que são nossas marcas parceiras, marcas amigas, lembrando que está começando a época de Copa do Mundo na KTO, com o código 3 pontos você ganha 20% de bônus do seu primeiro depósito e pode fazer aquela odd um pouquinho mais elaborada, fazer aquele binguinho, sabe? Mas vamos lá, responder sobre o Vitinho. O Vitinho, ele é um jogador indiscutível no Atlético, titular absoluto? Não acho. Esse é o primeiro ponto. Não acho. O Atlético está tentando manter um jogador que é importante, um jogador que tem muita qualidade, mas eu não acho que seja titular absoluto. Eu acho que em vários momentos da temporada, e seria incoerente se eu falasse ao contrário, o Coelho, ele mereceu a titularidade mais do que o Vitinho. Só que o Vitinho, ele tem algo que talvez o Coelho ainda não tenha, que é personalidade, que é a capacidade de decidir jogos, que é o cara que aparece no momento que o time mais precisa. E principalmente na campanha da Libertadores, na eliminação dos estudiantes, onde a gente viu o Vitinho dando assistência para o Vitor Roque, onde a gente viu o Vitinho participando do gol do Pablo, que bota a gente de novo no jogo contra o Palmeiras, eu sinto que o Vitinho, ele conquistou o coração do Filipão e conquistou essa titularidade. E a partir do momento que ele conquista essa titularidade, a gente vê um Vitinho crescendo nessa reta final de temporada, fazendo jogos muito bons. A questão é que os jogos muito bons do Vitinho de 2022 não são iguais aos jogos muito bons do Vitinho de 2021. E existe um debate muito legal em relação a isso. O que era o Vitinho de 2021? E era um jogador que errava bastante, era um jogador pouco associativo, sabe? Era um jogador que pegava a bola e tinha como única arma, basicamente, chutar gol. Só que era um cara que chutava pra cacete. Era um ponto que tinha uma capacidade de finalização absurda, o que fazia o Vitinho solucionar muitos problemas do Atlético. Cansou de ter jogo, que a solução do Atlético era encontrar o Vitinho, o Vitinho trazer pra dentro e finalizar. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário. Isso é muito bom. Tanto que ao longo da temporada, eu acho que muita gente não conseguiu constatar essa mudança de perfil do Vitinho a ponto de não enxergar valor no Vitinho atual. E só ver valor nesse Vitinho, que era extremamente decisivo, mas era um Vitinho que errava mais e colaborava em menos tempo do jogo. Eu acho que a mudança de chave do Vitinho foi muito com o Antônio Oliveira. Eu lembro de uma coletiva num jogo que o Vitinho entrou e arrebentou contra o Fluminense, que o Bruno Lazzaroni, ele fala que a comissão técnica vinha fazendo um trabalho de vídeo com o Vitinho, um trabalho muito importante. E eu tava todo mundo muito feliz pelo resultado que esse trabalho vinha dando, né? Porque o Vitinho, já na reta final de 2021, ele virou um jogador mais associativo. E eu tenho uma teoria assim, pô, o Ponta jogou bem, ele pode fazer o gol. Mas se você tirar o gol, o que que sobra? Óbvio que o gol é o mais importante do futebol. Mas me incomodava muito saber que tirar o gol do Vitinho era basicamente anular a atuação do Vitinho, porque ele entregava muito pouco ao jogo. Só que o Vitinho, ele começou a mudar. O Vitinho, ele começou a melhorar. O Vitinho começou a ser mais associativo. O Vitinho começou a ser mais inteligente. Começou a perder menos bola. Começou a ajudar mais na recomposição. Começou a entender mais como se domina uma bola, como se protege uma bola, como se progride com o drible. E a gente via o Vitinho tendo esse poder de finalização e o Vitinho cada vez se tornando um jogador mais completo. Em 2022, a gente tem que entender um cenário. O Vitinho, ele tinha em 2021 um time mais propício a atacar. O Vitinho tinha em 2021 um time mais ofensivo e um time com mais capacidade ofensiva pra, assim, ter um sistema ofensivo. Eu não sinto que o Atlético tenha um sistema ofensivo ou, por exemplo, durante boa parte da temporada não teve esse sistema ofensivo. O que que o Atlético teve? O Atlético tinha quatro jogadores ali que tentavam se virar da maneira que dava. Quando o Vitinho, ele pegou jogos mais organizados ou jogos que o Atlético conseguiu ser mais propositivo, o rendimento subiu. E a gente via o Vitinho com capacidade de construção, capacidade de criar, capacidade de drible, de explorar profundidade, de recomposição, só que também não era aquele cara da finalização. Então você teve, em 2021, um cara com... Boa parte de 2021, um cara com uma característica muito forte e foi ganhando outras características em 2022. Um cara com várias características, mas sem essa característica muito forte. O desafio do Atlético e do próprio Vitinho é conseguir juntar a capacidade de finalização muito acima da média, muito, muito, muito acima da média, ainda mais pra um ponto, com tudo isso que o Vitinho foi conquistando, foi amadurecendo, foi melhorando ao longo da carreira. Porque se o Atlético conseguir juntar isso com isso, você tá falando de um jogador aí sim, do nível de Sevilha, do nível de Ajax, do nível de Benfica. Porque essas sondagens, elas revelam, assim, como a marca Atlético Paranaense também tem o seu valor. O Vitinho mal jogou pelo Dínamo. O interesse desses clubes no Vitinho é 100% graças ao Atlético Paranaense. E, assim, mais uma campanha de destaque, mais uma campanha que o Vitinho, ele tá ali em evidência. Mas, respondendo, se eu venderia, se eu faria o esforço pra manter o Vitinho ou não? Faria. Faria. E trago o que eu comecei falando do vídeo. O Vitinho não é titular absoluto. Mas o Vitinho, ele pode ser incontestável. Se o Atlético conseguir unir essas duas versões. E ter esse Vitinho incontestável pode fazer o Terence ir pro meio, pode fazer o Terence ir pra ponta... O Quaid ir pro meio, o Quaid ir pra ponta direita. Porque você vai ter que ter o Vitinho no time. Isso é quase que inegociável. Repito. Se você conseguir juntar essas duas versões. Você, com a versão de 2022, tem um jogador muito bom. Você, com a versão de 2021 pra baixo, você tem um jogador decisivo. Se você conseguir juntar jogador decisivo com muito bom, esquece. Esquece. Então, assim, óbvio que existe um limite quando você avalia um investimento. Ah, não. Vou investir tanto. Vou investir mais tanto. Óbvio que existe um limite. Mas, dentro desse limite, dentro dessas possibilidades, dentro desse contexto, que é uma palavrinha que a gente gosta muito de falar, eu... eu botaria uma boa grana na mesa pelo Vitinho, vai. Botaria uma boa grana na mesa pelo Vitinho. Cerca de, assim, de um dinheiro firme mesmo, um papo de ser a maior contratação da história do clube. Porque a chance de retorno financeiro é muito grande. E se não for um retorno financeiro, é um retorno esportivo muito grande. Retorno de premiação e tudo mais. Então, assim, o Vitinho, ele se paga. O Vitinho, ele se paga. Garanto isso a vocês.